Tá sentado aí, negó. Vou tomar um iogurte. Vamos. Que delícia, né, negó? Sentado. Não, sentado. Calma, eu vou te dar o iogurte. Não. Sentado aí. Sentado de boa aí. Toma, toma. Ai, que delícia, pai. Esse iogurte. Ai, que gostoso. Delícia, delícia. Então senta pra comer, maluco. O copo vai fugir, não, mano. Chega. Chega, 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 chega. Certo. Já, tá. Ó, coitado, coitado. Que gostoso, maluco. Uma delícia esse cachorro aí. Linguão. Ai, caramba, mano. Que linguão. Cachorro, delícia do pai. Tá bom, já? Acabou? Vamos ver. Ih, já acabou, já, ó. Vai comer o pote agora? Tá bom, já, negó. Não tem mais nada aí. Não vai querer comer o pote. Acabou, ó. Olha lá, não tem mais nada aí, ó. Gostoso? Gostoso? Que gostoso. Tá bom, chega agora. Tá bom, tá bom.